Olá, a equipe de jornalistas da IPR já está em Bogotá, a capital da Colômbia, onde a presidenta Dilma Rousseff faz uma visita de estado no final dessa semana. Nesse momento eu vou mostrar para vocês. Eu estou caminhando pela Avenida Chile, que corta a região norte da cidade. Essa região é considerada um distrito financeiro importante para a Bogotá, inclusive com várias marcas internacionais espalhadas ao longo da avenida e também shop center e hotéis de luxo. A Colômbia, inclusive, é a terceira maior economia da América do Sul e a visita que a presidenta Dilma vai fazer aqui no fim de semana, no fim dessa semana, é para aumentar os laços comerciais entre os dois países. Todas as informações sobre esse assunto você vai acompanhar aqui na NBR e também nas nossas mídias sociais. De Bogotá, na Colômbia, Leandro Alarcon.